Agora é hora de culinária aqui no Vida e Saúde. Você que ouviu desde o começo do programa a gente falando sobre a culinária de hoje, oriental, todo especial, agora é hora de colocar a mão na massa. E é uma massa saudável, né, Filipe? Com certeza, comida oriental, quem não gosta, não é? É mais leve, é fácil de digerir e tem um ingrediente muito importante que é riquíssimo. O que que é? Muito bem. A... A alga? A alga marinha. Não só acho que a alga marinha é o mais importante, mas é sim o principal ingrediente. Se não tiver, a gente não consegue fazer, não tem jeito. Tá bom. Filipe, também nessa receita é utilizado um tipo de arroz diferente, certo? Muito bem. A gente chama esse tipo de arroz tipo 1 longo. É o tipo de arroz oriental tipo 1 longo. Tem as marcas, mas o que você achar tipo 1 longo... Com o arroz que vem na cesta básica não dá pra fazer. Manda a mãe, faz, mãe, faz um arroz empapado lá que dá certo, não fica bom. Olha, não fica igual, não fica igual, mas eu tenho uma dica pessoal que eu já tive que fazer isso quando acabou meu arroz oriental, então o que que eu faço? Eu pego o arroz branco mesmo, lavo bem, lavo bem, até que fique transparente a água. Depois que a água ficou transparente, a gente vai levar pro fogo, coa, tira toda aquela água, escorre e vai colocar 4 xícaras de água, uma pitadinha de sal e uma colher de adoçante. Isso é pra uma xícara de arroz? Pra... não, pra 4 xícaras de arroz. Tá bom. Cada xícara de arroz é pra uma xícara de água. Interessante. Tá, e foi desse jeito que você fez esse aqui não? Porque esse aqui é um preparo diferente. É a mesma coisa. Na verdade esse é o arroz japonês tipo 1 longo. Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou lavar ele por uns 5 minutinhos, até você deixar ele transparente, a água transparente. Tem que parar de sair aquela água leitosa, aquela água esbranquiçada. Muito bem, isso. Então depois que parou de sair aquela água leitosa, eu já consigo trabalhar com ele mais fácil. O verdadeiro realmente leva alguns temperos, algumas coisas que a gente não usa. Então aqui eu fiz uma substituição. Eu usei um pouquinho de sal e um pouquinho de adoçante, pra dar aquele sabor adocicado pro arroz. Então você não vai usar vinagre, você não vai usar saquê, você não vai usar nada que a gente não recomenda. Açúcar não vou usar. Muito bem. Olha só, então pra fazer o arroz, eu faria assim, olha. Eu colocaria 4 xícaras de arroz na panela. Esse aí já tá lavadinho. Pronto, 4 xícaras de arroz na panela. Colocaria a mesma quantidade em água. Uhum. Tá aqui. Mesma quantidade de água. Perfeito. Vou colocar agora então um pouquinho do sal. Ah, você já cozinha com os temperos e nada de óleo, Filipe? E nada de óleo. Óleo nenhum. Olha, vamos lá. Pra usar o óleo, eu acabo usando o óleo de... O óleo de gergelim no final da receita. Tá bom. Tá bem? Então eu já coloquei aqui um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. De adoçante. De adoçante. Muito bem, desculpa. Tá, então você temperou aí agora e vai pro fogo por quanto tempo? Vai ficar no forno da seguinte maneira. Fogo. No fogão, né? No fogão, isso. Na chama direta. Então a gente coloca na chama direta e põe o fogo alto. Vai ferver até que a água chegue no arroz. Quando a água chegar no arroz, você pode diminuir o máximo e tapar a panela e deixar por mais 5 minutos. Tá. Tá bem? Não é pra ficar um arroz soltinho, gente. É pra ficar um arroz mais unido. Unido ou vencer. Mais unido, isso. Vamos mostrar aqui o ponto legal. Olha só. Então olha como é que ele ficou unido de verdade, tá bem? Pra mexer num arroz japonês, a gente sempre tem que fazer assim. Usar um pouquinho de água num pote, hein? Muito bem. E sempre molhar as mãos pra mexer no arroz. Você vai untar sua mão com água, hein? Com água, isso. Olha, então mesmo aquele sushi que o pessoal faz e tal, então é assim, ó. Eles molham a mão e fazem o sushi. Filipe, agora eu tô percebendo que você não tá usando aqui nenhuma das esteirinhas, aquelas esteirinhas pra enrolar o sushi. Não é preciso? Olha, é muito bom. Facilita a sua vida, é uma maravilha. Porque ele fica muito mais apertadinho. Mas nem todo mundo tem. É. Então eu tô trazendo aqui 100 pra que o pessoal de casa também possa fazer sem a necessidade da esteira. Então vamos lá, olha. A gente não falou nada de ingrediente ainda. A gente sabe que o sushi leva arroz e leva alga. Então esses dois ingredientes você precisa arranjar. Que tipo de alga é essa, Filipe? Essa é uma nori. É uma água que se chama iakinori. O pessoal pode achar em qualquer mercado oriental, não tem problema. A única diferença pra quem tá em casa é o seguinte. A gente consegue ver que tem um lado que é, como eu posso dizer, listrado e um lado liso. Eu sempre deixo o lado listrado pra fora. Tá, o lado marcadinho então pra cima. Pra cima. Aonde eu vou colocar o arroz. Tá bem? Então o lado também é o seguinte. A gente nunca pode deixar as linhas na horizontal. Tem que ser na vertical. Porque depois quando você for cortar já vai ter a linha pronta ali. Isso. E na hora de você enrolar, ele enrola com mais facilidade e não rasga. Tá bom. Tá bem? Então vamos lá. Agora eu quero ver o truque. Vamos lá. Olha só. Então pra montar o sushi, a gente vai fazendo assim. Vamos molhar a mão e vamos pegar o nosso arroz. Uma ideia boa do sushi... Trazer mais perto aqui, Filipe. Obrigado. É sempre deixar uma área vazia. O arroz, ele não é um rocam... O sushi não é um rocambole. A gente não pode fazer ele enroladinho como se fosse um rocambole. Ok? Então a gente faz assim, olha. A gente vai tirando o arroz. A gente vai colocando ele. Olha que belezinha. Aqui a clínica Adventista de São Roque tem um cardápio legal japonês. A gente faz o sushi. Faz o yakisoba. Acho que a gente já fez aqui, né? Já. Oba. Olha só. Que belezinha. Então a gente vai fazendo isso. Vai bastante arroz, né, Filipe? Vai. Na verdade, o pessoal que está em casa, a gente não quer fazer uma camada muito grossa. Está bem sempre uma camada... Bem espalhada, então. Bem espalhada. Isso. Pode até ficar meio, como eu posso dizer, com meio espaço. Você conseguindo ver o fundo, não tem problema. Ok? Então está aqui. Já colocamos aqui. Olha só. O arroz. Então você deixou um espaço de mais ou menos três dedos aqui. Três dedos aqui. Isso aí. Os três dedos é que eu possa fechar ele bem direitinho. Tá. Tá bom? Então já vamos fazer agora o recheio. O recheio eu gosto de usar... Aqui eu tenho um nabo, que eu coloco sempre no comecinho. Tenho também uma cenoura e coloco um pepino. Isso aí está cru? Está cru. Ah, mas Filipe, cru, cru, o que eu faço? Eu coloco ele com um pouquinho de shoyu e deixo ele no shoyu. Ah, por isso que ele está mais molenguinho. Mais molenguinho. Está mais curtidinho, então. Mais moreno. Eu coloco ele com shoyu. Agora, espera aí, que essa parte é muito importante, gente. Olha, ele colocou mais ou menos um dedo aqui de espaço, deixou uma tirinha de arroz e deixou também mais esse restante de arroz e os três dedos sem nada, só com a alga. Só com a alga. Agora é o pulo do gato, a gente precisa saber como é que faz, senão não dá certo. Segurando então o recheio, a gente vai virar ele e essa parte do fim, olha só, vou tirar a parmesa para longe, você vê que vai sobrar? E é para sobrar mesmo. A gente pega lá no final e aperta, ok? Apertando ele, vai sobrar a outra parte. Essa outra parte, ela é mais difícil de você fechar. Então, geralmente, a gente faz assim, coloca um arroz num canto, um arroz no outro e um no meio. E aperta. Ah, eu achei que passava água, Filipe. E aperta. E aperta. Ele vira uma colinha. Agora eu posso fazer então o meu sushi. Bem bonitinho. Tem que ficar bem firme, né, Filipe? Tem que ficar bem firme. Então, você pode apertar, não tem problema. E você então... Aí está. Feito. Aí, Filipe, não está grudando, o que eu faço? Então, realmente, molha o dedo, molha um pedacinho nele. Não é o caso, aqui fechou bem, está bem bonito. Aqui, olha como é que ficou. E aí, vamos cortar para ver como é que ficou a parte de dentro? Mas você tem com manga aqui também, né, Filipe? Eu tenho com manga, dá para a gente já fazer outro. Deixa eu cortar esse daqui. Pronto. Olha só, a gente sempre tira o primeiro. Ah, ficou perfeito o desenho. A gente vai tirar o primeiro. Olha como é que ele vai ficar. Bonitinho, lindo. A gente vai tirar então agora as outras partes. E a gente usa o mesmo esquema da água para molhar a faca. Muito bem. É isso aí? Isso aí. O japonês, ele tem uma mania com a faca. Tanto para afiar, quanto para usar na cozinha, ele sempre molha. E a faca sempre da cozinha oriental, ela é muito afiada. Muito, por quê? Por causa dos peixes, por causa das águas, que são mais difíceis de você cortar. Então tem que estar sempre muito bem afiada. E a água não deixa o arroz grudar, né, Filipe? Também, isso também faz sentido. Faz sentido. Olha aí. Tá lindo. Pronto. Tá aí, ó. E aí eu queria que você fizesse... Ah, não dá para fazer agora por causa do tempo, mas dá para fazer a conversão com o que a gente quiser. Com manga e gergelim, por exemplo. Morango. O que mais que você gosta? Sei lá, eu gosto de tofu. Tofu. Tofu grelhado. Grelhado, bacana. Ah, eu já testei com casquinhas de limão. Essa é nova. Tomate seco com rúcula. Diferente esse. E um patezinho de soja. Hum, acho que ia ficar legal esse aí, hein? Olha, são inúmeras as possibilidades. Você pode criar, você pode treinar algumas vezes. Porque o Filipe é chefe, gente. Ele foi para a escola, ele faz aqui na clínica muito do que ele apresenta aqui para a gente. Então, para ele é bem mais fácil fazer um sushi do que é para mim. Então, faz em casa e daí você testa as suas possibilidades com sabores que toda a sua família gosta. Para casa, tem que ser, lá em casa tem que ser só com pepino. O Luiz detona uns cinco rolinhos desse tranquilo, viu? Um beijão para o Luiz, então. Ah, legal. Posso provar agora, Filipe? Por favor, deve provar. Olha, uma coisa legal de se provar junto é o shoyu macrobiótico. Aqui o shoyu macrobiótico. Posso até colocar um pouquinho só em cima de um, ó. Feito. O shoyu macrobiótico não tem o glutamato de sódio. Então, você pode consumi-lo sem muito problema. Tá bom. Não tem açúcar também. Posso provar? Pode, é vontade. Você vai comer comigo? Vou comer com você. Pronto. Então, vamos lá. Hummm. Muito bom. Bom, crocante e o melhor de tudo, saudável. Gente, isso é vida e saúde. Eu espero que você tenha aproveitado as receitas que tem visto aqui no programa. Não só aqui, no outro quadro de culinária com os nossos amigos da Novo Tempo. Também com os artigos aqui, os profissionais de saúde. Tudo isso é para que você viva de acordo com o que o Criador planejou para a sua vida. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.